Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, meus seguidores aí, né, do bem aí, que tem esperança, Deus no coração. Gente, tô trazendo aí o resultado da Mega Sena de ontem, né, dia 21, quarta-feira, né, que tava aí em jogo aí, 150 milhões de reais, né. Infelizmente nós fizemos um, dois e três pontos, né, em vários jogos, né, um, dois e três pontos. Três pontos eu faço sempre, né, gente, eu tô, eu já tô até jogando três pontos, sinceramente, então, mas tá aí a satisfação aí, fizemos um, dois, três pontos, ou seja, fizemos o Duque e fizemos o Terno, mas esses dois aí não pagam, né, na Mega Sena não se paga nem Duque e nem Terno, né, mas jogo é jogo, né, gente, isso aí acontece, é uma, não vou falar que é uma infelicidade, porque não é, porque é jogo, né, às vezes se ganha, às vezes se pega, se perde, mas eu tô dando aí a satisfação, gente. E também convidando, convidando a todos vocês aí pro dia passado agora, né, passado, se não me engano, hoje é quinta-feira, dia 22, sábado, dia 24, gente, 170 milhões de reais, porque a Mega acumulou 170 milhões de reais, reais, a cota 70 reais, tá, gente, a cota, não, eu, eu não vou por 70 não, eu vou baixar a cota pra 50 reais, pra ver se tem mais participação, pra que a gente possa fazer mais jogos, né, mas eu vou fazer um vídeo aí exclusivo aí, o meu zap é o 319-8862-0354, tá, gente, 8862-0354, pra quem quiser aí de alguma informação aí, e pra quem já participa e já conhece aí todo o sistema, né, é só aí fazer o sistema ou também entrar em contato comigo aí, tá, mas está aí a satisfação aí pros meus inscritos aí, pros meus seguidores, né, que a Mega Sena do dia 21 de ontem, né, quarta-feira, de 150 milhões de reais, nós só fizemos aí o Duque e fizemos o Terno, tá, gente, nem precisa mostrar, né, porque mostrar Duque e Terno fica até triste processo, né, e pra mim também, mas é isso aí, e daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo convocando a todos vocês aí, pra participar com a gente aí, né, pro bolão de sábado aí, da Mega Sena 170, que acumulou, né, gente, 170 milhões de reais, então muito obrigado a todos vocês, e tá dada aí a satisfação a todos vocês que merecem aí, né, os meus inscritos e meus seguidores aí, dê o like, compartilha aí, né, e curte aí, né, gente, dê aí esse prazer pra todos nós aí, né, esse incentivo aí, muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês.